Sabe quando você vai na roda gigante aqui na Orlando Eye, né? E você vê um lagão bonito e do lado de lá do lago, mansões em estilo espanhol, colonial. E aí você me liga perguntando, Ricardo, que condomínio é aquele? Que casas são aquelas? Meu sonho é morar num lugar desse, tão bem localizado com essa vista. Foi isso que eu vim te mostrar. Casão de seis quartos, mansão. Essa é mansão. Principalmente pelo tamanho e pelo acabamento. Que é muito parecido com o que o brasileiro usa no Brasil. Quer conhecer? Melhor localização de Orlando. Casa linda, bem acabada. Vamos lá. Então tá vendo, olha, que porta bonita, ó. Madeira maciça, bem pesada, né? Elemento natural. Mas vamos lá pro coração da casa, que você vai amar. Ah, repara, essa casa inteira tem pé direito alto, alto mesmo. Três metros e meio. E olha que bacana. Uma vista pro lago. Como você tem lá summer kitchen, você tem mais um quiosque de piquenique. E uma casa de barco ali, que eu já vou te mostrar já. Vamos falar da cozinha primeiro. Como eu te falei no início do vídeo, é uma casa pra quem gosta de acabamento. Você tem aqui granito exótico, todos os armários, olha, brancos de portas laqueadas, né? Os puxadores são diferenciados. Os eletrodomésticos, como você tá vendo, ó. Todos, né? Superiores da marca Miele. Gabinetes, olha. Aqui já um pouco diferenciados, né? Com uma textura de madeira, mas tudo laqueado. Eu tenho aqui micro-ondas. Miele, tá vendo? E mais dois fornos, tá vendo? De convecção. É isso mesmo lá. Eletrodomésticos Samsung, olha, pia profunda. Você tá vendo aí como a casa é bonita. Olha, aqui eu tenho um walk-in pantry, tá vendo? Uma dispensa, né? Bem grande. Então, além de todos os armários que tem na casa, você ainda tem esse espaço todo pra usar. E como é de esperar, né? A cozinha tem uma conexão com a sala de jantar formal, onde você recebe seus amigos, seus convidados, pra um jantar bem bacana. E, evidentemente, você viu a hora que eu entrei na casa, uma salona super gostosa, de pé direito duplo, ou quase triplo. Aqui eu tenho sete metros de altura, muita janela, todas elas com vidro fomeco. E aí tem uma sala de estar formal, uma sala de visita formal, né? Logo na entrada da casa, muito gostosa. E aí, essa é a sala de família, né? Você vê que espaçosa que é. São seis metros por cinco metros, cinco metros e meio. Você tem aqui um sofá, um section, né? Que é, na verdade, olha, um sofá todo eletrônico, né? Com cabeceiras e com pés reclináveis, pra que você, com a família, veja TV. A parede de TV é muito legal. Uma das maiores TVs que eu já te mostrei da Samsung. Deve ser 85 ou mais, com soundbar. E olha o capricho, atrás da TV, né? Uma parede revestida com mármore exótico. E aí você imagina qual a melhor vista, dessa TV gigante ou essa vista que você tem do lago. O que você prefere? Assistir uma TV legal dessa ou apreciar essa paisagem? Deixa aí no comentário, mas eu já adianto. Eu acho que prefiro a paisagem, né? E ainda mais tão aberta como essa tá aqui. Você reparou a porta? Três metros e vinte, três metros e trinta. Me dão acesso, primeiro, a uma varanda muito gostosa. Que tem aqui quatro metros por seis. Todo o pátio da casa, o deck de piscina, olha, revestido de paver, né? Então a casa fica elegante, né? Fica com fino acabamento. Vamos falar da piscina? Cinco metros de largura por dez, doze de comprimento, né? Uma prainha ali super gostosa. E um spa grande aqui dá pra oito pessoas aí, talvez, tudo com hidromassagem e tal. Como a piscina é grande, você vê, ela foi revestida com um quartzo aí mais escuro. Então a água fica meio esverdeada. E em geral, né, aqui na Flórida, quando se usa sistema de tratamento de água salgada, que deve ser o caso dessa piscina, eles preferem dar um toque de verde na água. E eles chamam, né, de Caribbean Style. Então a piscina fica quase aí como o mar do Caribe. Olha, se entrou no fundo do meu vídeo um som, olha lá, é porque a piscina toda tem caixas de som de alta definição. E só da gente passar pela porta, ele ativou esse sistema. E aí aqui, no segundo nível, né, do deck, tem aquele primeiro nível mais alto da piscina. E um segundo aqui, onde eu tenho a área social, que é Summer Kitchen, né, e o quiosque. Vou te apresentar a Summer Kitchen. Repara, não é porque ela tá aqui fora, que ela ia ter um acabamento inferior. Olha, toda a bancada revestida de mármore. Aí você tem uma churrasqueira novinha, inclusive, acho que nunca usou, hein. Aí aqui atrás eu tenho um fogãozinho de duas bocas, toda a bancada de mármore. E aqui eu tenho um espaço pra fogão. Aqui eu tenho, ó, uma geladeirinha, máquina de gelo, outra geladeira aqui. Aqui, acabamento é o forte dessa casa. Ventilador, olha, caixinha de som bus, televisão aqui fora, né, parede revestida de pedra. Quer mais um detalhe? Essa casa tem um banheiro só pra piscina, tá vendo? E é um banheiro completo. E vê o acabamento desse banheiro, né. Então você tem ali, chuveiro com box de vidro temperado. Olha, as paredes revestidas de porcelanato até o teto, né. Móveis, assim, de luxo. Até o vaso aqui, olha, o toalete, né, de luxo. E até a porta, né, do banheiro é diferenciada. Com uma porta de vidro temperado, jateado, né. E olha o somzão, parece que aumentou o som até, né. Nós já vamos lá, que eu acho que é o ponto forte da casa. Mas deixa eu te falar primeiro dessa área que eu chamei de quiosque, né. É um quiosque de piquenique. Aqui fora você tem um fire pit a gás, né, onde você pode puxar as cadeiras aqui, né. Ou puxar pra lá, onde você tem umas poltronas, tá vendo? E curtir aí, né, os dias de temperatura mais baixa. E aí, aqui sim, no quiosque, olha, você tem uma mesona grande, de 10 lugares. Você tem televisão, tem caixinha de som, olha lá, da bus também, duas. Um som ambiente gostoso. Pra você realmente curtir o melhor que a Flórida tem a te oferecer. E do que eu tô falando, tô falando de lago, né. Casa de frente pra lago, navegável, num condomínio fechado, com guarita, 24 horas. Onde, olha o padrão dos seus vizinhos. Mas vamos falar, né, da casa de barco aqui, ou do deck de barco. Primeiro eu tenho aqui, olha, um lift grande pra um barcão grande. Ele escolheu ter um bottom boat, que é esse estilo de barco, né. Com duas boias, você leva aí bastante gente, 10, 12 pessoas. Não é um barco de velocidade. Mas aqui, olha, é muito comum, como o vizinho tem ali, uma Regal. O pessoal tem Nautique, né. Pra fazer esportes aquáticos, principalmente wakeboard, né. Orlando é muito conhecido, né, pela prática desse esporte. E daqui, olha, né, além da vista linda pro lago, eu tenho uma vista pra alguns dos pontos turísticos mais famosos de Orlando. Ali o que eu tenho? Centro de Convenções. Olha ali, ó, a roda gigante. Você consegue ver ali, olha. E tudo aqui tá me parecendo muito novo. Se não for recém-construído, com certeza é recém-reformado. Então, foi tudo feito pra você que tá procurando uma casa nova, confortável, de finíssimo acabamento. E a vista do lago é bonita, sim. Mas olha quem vê a casa, né, da casa de barcos pra cá. Olha que casona bonita, imponente. Quer conhecer a casa? Vamos lá dentro que eu vou te mostrar tudinho. E olha, tem casa pra te mostrar. São seis dormitórios, cinco banheiros, mais um lavabo. Vou começar aqui por baixo, né, onde eu tenho a suíte master. Pelo que você já viu da casa, o que você imagina que é a master? Então, olha, para de imaginar e confere aí comigo. Olha que bacana. Grande, né? Primeira observação. Seis por cinco. Segunda coisa, tem que valorizar a vista. Então, você tem aqui um bay window, né, um bay window. São cinco folhas de vidro temperado alto, com três metros de altura, com vista ampla pro lago e pros pontos turísticos de Orlando. E outra coisa que eu sei que você, brasileiro, vai gostar, olha, é essa, né, organização do closet, com armários, assim, planejados. Então, aqui você tem bastante prateleira, olha, dos dois lados. Aqui, olha, uma bancada com quantas? Dez gavetas. Olha que bacana. E aqui, sim, olha, o espaço pros cabides, mais prateleiras, mais cabide. E nota o pé direito desse closet, três metros e meio. E até o forro lá no teto, olha, revestido com lambril de madeira, né? Então, mistura bem, fica muito legal. Um branquinho aqui, olha. Eu nem te falei, né, a casa inteira tem piso de porcelanato aqui embaixo, porcelanato polido, né? E uma master desse tamanho, né, exige um banheiro diferenciado. E é exatamente isso que a gente encontra aqui. Móveis, assim, né, patinados, né, espelhos formê, né, com luz interna. Aí você tem, olha, mais móveis patinados. Olha a parede revestida de um porcelanato que imita aí uma madeira reutilizada de demolição. O chuveiro, incrível, incrível. Você tem dois chuveiros bem grandes, olha, duas duchas reguláveis. E você tem doze bicos de hidromassagem. Como não podia faltar num banheiro desse, olha, uma banheira autoportante, profunda, bonita, né? Bastante iluminação natural ali. E uma segunda cuba que fica aqui com um espelho, olha, bem grande, bem bonito. Um espelho fumê, né, bem legal. Então, aqui embaixo eu tenho só esse quarto. Tenho mais aqui, olha, um depósito, um storage da casa. Fundo, olha, ele vai até ali, aproveita o espaço debaixo da escada. Então, como você vê, dá pra guardar bastante coisa. Ou, pra você que gosta de um bom vinho, pode transformar isso numa adega climatizada, né? Eu tenho aqui um lavabo, você quer ver? Na verdade, não é um lavabo. É um banheiro completo, de finíssimo acabamento, tá vendo? Olha, mármore na parede até o teto, boques de vidro temperado, né? O mesmo granito exótico ali. E se é um banheiro, provavelmente tem um quarto aqui. E é exatamente o que eu encontrei agora. Eu acho que esse é um quarto de hóspedes, né? Bem grande, como você vê aí. São três metros e meio por quatro metros e meio. Tá aqui uma cama, é quase um staging, né? Pra ocupar esse espaço e pra você ter uma boa ideia dessa dimensão. Em frente ao quarto de hóspedes, eu tenho uma lavanderia bonita, hein? Duas máquinas novas, né? Da LG. Tenho bastante gabinete aí, como você tá vendo. Mármore exótico aqui na bancada. E uma coisa que o brasileiro sempre me pede, ó. Tanque, tá vendo que bacana? E aí, no final do corredor, garagem, né? De três carros, né? E mais um elevador. Então, você pode parar aqui quatro carros, né? Pondo um em cima do outro aqui. Ou usar esse elevador, se você gosta aí, pra fazer reparos, pra mexer no seu carro, né? Ou então, vou me corrigir, né? Aqui embaixo nós temos a master, um quarto de hóspedes com o banheiro completo. Então, como a casa tem seis dormitórios, lá em cima eu tenho que achar mais quatro. E a escada me traz, olha, primeiro pra um loft, né? Que é uma sala aqui também, muito aconchegante, muito legal. Toda ela revestida igual a escada, com mármore travertino, que tem esse tonzinho bege. Então, combina muito bem, olha, com essa mobília, né? Mais de madeira e com esse toquezinho de madeira mais escuro, olha. Com uma guarnição, olha, de madeira natural, né? Rodeando a sala toda, né? Aqui eu tenho o primeiro quarto aí dos filhos, da criança. Mas olha, é um privilégio, né? Um quarto desse, porque é grande, muito bem acabado. Mas por que um privilégio? Dá uma olhadinha na vista que esse quarto tem. E mais do que isso, ó, na sacada, olha, né? Que esse quarto tem. Olha que grande, cinco metros por quatro. Tudo em parede de vidro, pra não atrapalhar a visão que tem. E olha que gostoso, ver o lago aqui de cima e ver Orlando aqui de cima. Você, amigo, gostaria de morar nessa casa? E seus filhos, gostariam de morar nesse quarto? Aqui você tem um walk-in closet com porta de correr, que economiza bastante espaço, né? E aqui eu tenho o banheiro. Então você tem uma bancada também toda de imóvel laqueado, mais cinza, né? Aqui outro mármore exótico, as cubas de sobrepor, o espelho fumê, o box, né? Com pastilhinha, cerâmica até o teto. Aqui porcelanato polido, chuveiro, ducha regulável e só uma bandeira de vidro temperado. E esse banheiro, na verdade, é um banheiro compartilhado com esse quarto. Então esses dois quartos são Jack and Jill, né? Esse já é um quarto planejado pra casal. Você tem uma cama queen size, um quartão grande, olha, 3 metros e meio por 5, que também tem uma vista linda pro lago. E também tem uma porta de vidro aqui de correr, que dá acesso à varanda. Então esses são os dois quartos que dão frente pro lago. E aí eles voltam, né, pra esse loft aqui da entrada. E aqui um corredor com mais casa, hein, muito mais casa. Já tô vendo um negócio ali que você vai adorar conhecer. O quinto dormitório da casa, né? Que aqui tá aí decorado agora com uma saleta, uma sala de jogos e tal. Então aqui você vê, ó, um barzinho com geladeira, bastante armário. Nessa porta aqui eu tenho, uau! Olha o tech center nessa casa. É uma casa toda automatizada, tá vendo? Olha, controlador pra tudo. Então você vê, conforme eu vou andando na casa, o som ambiente vai acionando. A casa tem as câmaras, ela tem os alarmes todos. E por que eu achei que esse cômodo é um quarto? Por quê? Ele tem um banheiro completo, né? Então ele tem um jeitão de suíte. Dá uma olhadinha no acabamento, ó, cerâmica até o teto, faixa decorativa em vidraçado. Olha, bem, esse é elegante, escuro assim, fica bem elegante. Então eu desço aqui uma escadinha, né, de três degraus e eu venho aqui pra um cômodo que você vai curtir muito, que é o cinema. Tá escurinho, tá vendo? A luz é bem fraquinha. Mas eu tenho aqui, olha, seis lugares. E eu tenho um projetor, cara, profissional. Isso é de cinema. Olha, aqui uma tela de 100 polegadas, todo carpetado, todo com som ambiente, né? E dentro do cinema, mais um banheiro completo, mais um banheiro com fino acabamento, tá vendo? Olha, cerâmica aqui até o teto, bancada de mármore exótico. E aí o mesmo estilo, né, de chuveiro, olha, chuveiro de prato aí quadrado, olha, pedrinha natural no piso e uma bandeira de vidro temperado, não precisa nem de porta. E atravessando o cinema, eu tenho um closet. Eu não esperava encontrar isso aqui. Mas é mais do que um closet, isso é um quarto de vestir. Tá vendo? Olha, todinho revestido, né, de armário planejado, olha. Três janelas pra frente da casa. E até na frente da casa, você tem dois lagos. Você tem um pequenininho, que é um lago paisagístico. E atrás dele, olha, o mesmo lago navegável, né, que abraça essa casa. Aqui uma penteadeira, como você tá vendo, muito bonita. Porque foi surpresa pra mim, porque você passa pelo cinema pra chegar até lá. E aí eu fiquei na dúvida, né, se isso aqui, esse cômodo, foi pensado pra ser uma master e posteriormente transformado num cinema, né, ou não. E foi pensado pra ser um quarto sim, porque é a única forma da gente ter seis quartos aqui. Os dois de criança que eu te mostrei e esses dois aqui, incluindo o cinema, né. Mas se a sua família for grande, tire o cinema dali, põe em outro lugar e vai curtir aquela master com aquele quarto de vestir ali, incrível. E aí, gostou? Né? É o que você procurava? Então, você já sabe, olha, casona, hein? Mais de 400 metros de área de ar-condicionado, seis dormitórios, cinco banheiros, mais um banheiro lá fora, né. Uma piscinona, vista pro lago, garagem de barco, né. Muito bem localizada. Do ladinho ali da International Drive, da roda gigante. Quer comprar casa? Você já sabe, me liga, né, que eu te explico todas as condições, inclusive de financiamento pra estrangeiros. Se você não quer comprar, mas gostou da casa, então já deixa aí o seu like. Quer ver mais vídeos como esse? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. O YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, sou broker da Talentist Imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. E agora eu vou correr pro escritório e esperar a sua ligação. Tchau!